A Prefeitura de São Paulo decidiu suspender os bloqueios no trânsito que havia anunciado. E para falar mais sobre isso, a gente chama agora o nosso repórter Vitor Moraes, que está ao vivo com a gente em uma das vias mais movimentadas aqui da capital paulista. Vitor, conta para a gente o porquê a Prefeitura decidiu suspender esses bloqueios. Oi, Kalina. O prefeito Bruno Covas determinou a suspensão dos bloqueios das principais avenidas que dão acesso ao centro de São Paulo na noite de ontem. Eu falo aqui de uma das vias mais movimentadas, avenidas mais movimentadas da cidade de São Paulo, a Avenida Radial Leste, com a Rua Pinhalzinho. O trânsito segue tranquilo nesse momento, o motorista não enfrenta dificuldades. Uma realidade bem diferente vista nos últimos dois dias enfrentadas por esses motoristas. Para se ter uma ideia, ontem o pico de congestionamento na Avenida Radial Leste chegou a 3,5 km. Isso quer dizer que muita gente passou mais de duas horas ou até três horas dentro do carro. Isso revoltou, chateou muitos motoristas, principalmente os profissionais da área da saúde, que reclamaram com a Prefeitura e exigiram o fim dos bloqueios. Esses profissionais que precisam se deslocar na cidade de São Paulo de uma maneira rápida, de uma maneira ágil, e acabaram ficando presos nos bloqueios. Então, esse foi um dos motivos pelo qual a Prefeitura decidiu suspender os bloqueios. E o segundo motivo foi que a população não aderiu. A taxa de isolamento continuou abaixo de 50%, esse que era o objetivo da CT e da Prefeitura, fazer com que as pessoas não saíssem de casa com seus carros, mas isso não aconteceu. Portanto, a Prefeitura resolveu suspender os bloqueios nas principais avenidas da cidade. E por causa dessa situação, o Ministério Público do Estado de São Paulo até abriu um inquérito civil público para apurar a medida editada pela gestão municipal. E agora, a Companhia de Engenharia de Tráfico, a CET, vai ter que se explicar, vai ter que explicar ao Ministério Público quais foram os estudos embasados na adoção dessa medida, Kalina. Pois é, né? É um experimento que, pelo jeito, não deu certo, né, Tiago? Obrigada, Vitor. E muito carro. Onde ele está, onde o Vitor está, não tem congestionamento, mas muito carro, muita gente andando na rua, Kalina. A gente percebe fluxo nos dois sentidos, né? Nos dois sentidos. Obrigada.